A agricultura familiar em Rio Verde está crescendo. Uma cooperativa foi montada pelos produtores que estão colhendo os frutos da iniciativa. Em 2000, Francisco viu a necessidade de dar a volta por cima. Começou aproveitando ao máximo toda a área disponível do pequeno sítio de 25 hectares. Para não ser surpreendido pelos altos e baixos do mercado, ele optou pela multicultural. Primeiro você tem que gostar do que você faz. Você tem que precisar e gostar. E eu gosto do que eu faço. Então a gente fazia a terra produzir com diversificação. Você diversificar bem a área, para de tudo você ter um pouco. Porque o mercado é muito ingrato, o mercado é cheio de altos e baixos. E a gente produzindo de tudo um pouquinho, a gente com certeza tem êxito. Mandioca, frutas cítricas, milho, o tanque para peixes e o mais novo investimento, que vem recebendo cuidados especiais. São aproximadamente 3 mil pés de tomates irrigados. A expectativa é de que sejam colhidas 18 toneladas da fruta. A colheita está prevista para o final do mês de julho. Algumas adaptações, como esses barbantes, que substituem as estacas de madeiras, servem de guia para ajudar a planta a se firmar. Quanto mais alta a planta fica, mais frutos irá produzir. Porém, é necessário tomar cuidado. Se a planta cresce demais, os tomates ficarão menores. E aí se arruma essa tecnologia nova aqui para você não estragar as matas nativas mais. Porque não está dificuldade em se arrumar madeira hoje. Então a gente vai marra lá no pé e vai enrolando ele. Cada semana a gente dá uma volta. Quando ele vai desenvolvendo o crescimento, a gente vai enrolando o pé. Até chegar ao porte da gente podar ele com 10, 12 pencas, para poder a gente eliminar o problema de madeira. Até a gente se fazer um pomaro, uma reserva, para ter vara. Considerado o grande vilão da inflação no ano passado, a variação no preço do tomate em 2013 se deu por conta do excesso de chuva em algumas regiões do país. Este ano, mais uma vez o fator climático está elevando o preço. Mas dessa vez é a seca que está jogando os preços do tomate lá para cima. O tomate, ele é um produto que a venda cada dia que passa aumenta mais, ela aumenta o consumo e com isso faz com que o produto às vezes se torne mais procura do que oferta. E aí o produto passa a oscilar de preço. Uma cooperativa com pouco mais de 800 cooperados está ajudando pequenos produtores. Foi através dela que o Francisco conseguiu financiar o sistema de irrigação para a lavoura de tomate e comprou um trator para as tarefas que antes eram feitas com máquinas alugadas. Bem, as linhas de crédito hoje disponíveis, nós temos as privadas, que é da própria cooperativa, com recursos próprios. Ele tem que integralizar parte desse capital para que nós possamos oferecer o crédito para a sua produção. A outra linha de crédito é a pública. Nós temos o Banco do Brasil e Caixa Econômica com o programa Pronaf. O presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar explica que o apoio vai além da parte financeira. A orientação técnica é importante para quem vai começar uma nova atividade ou se aperfeiçoar no ramo. Bem, a Agricultura Familiar, que é o pequeno agricultor do nosso município, tem recebido, através da COPAF, assessoria técnica em grande parte dos seus investimentos. Nós hoje temos o programa Biodiesel, que nós temos cinco agrônomos que dão assistência técnica durante toda a condução da lavoura e na parte comercial.